7K estrelas e seus companheiros da Disney Ter um companheiro pode tornar a vida mais divertida e agradável. Você já se perguntou quais companheiros da Disney acompanhariam suas estrelas de K-pop favoritas? BTSRM é um visionário que encontra inspiração em tudo, mas é desajeitado. Sebastian é o parceiro ideal para ele, sendo mais prático e realista, além de ter uma personalidade sarcástica. Como RM adora crustáceos, Sebastian, um crustáceo em pessoa, é o parceiro perfeito. Astro Cheovo e Pegaso Cheovo é sempre elogiado por sua sofisticação, e que parceiro melhor do que o mais elegante de todos, Pegaso. Além disso, Cheovo seria como um príncipe poderoso cavalgando em Pegaso, não acha? Seolinha e Mushu Se você não sabe, Seolinha adora ir em aventuras. Com sua personalidade meio moleque e seu espírito livre, é apenas adequado que ela tenha seu parceiro Mushu, que provavelmente estaria preocupado com ela onde quer que ela vá. BTSJ Hope e Flauder Flauder inocente, doce e leal é o parceiro perfeito para BTSJ Hope. A personalidade borbulhante de ambos é uma combinação ideal. Kim Jong-Kuk e Filoctetes Filoctetes é o treinador supremo, então é apenas adequado que ele seja pareado com Kim Jong-Kuk, que é amplamente conhecido por seu amor por qualquer coisa relacionada à aptidão física. Blackpin Gizou e Pascal Fique de olho em Pascal, pois ele sempre protege Gizou. Inocente e bondosa, Gizou é alguém que não consegue dizer a não, mas não tema, pois Pascal está sempre lá para garantir que as pessoas não tirem proveito de seu coração gentil. BTSJunkoko e Timão e Pumba Talvez seja porque BTSJunkoko sempre esteve rodeado de seus membros, apenas parece certo ter seus parceiros sendo Timão e Pumba. Eles são uma dupla única que sempre se apoia mutuamente e são o melhor sistema de apoio que alguém pode pedir. Às vezes, parece que esses parceiros são os alter-egos dos personagens principais, mas quais outras K-estrelas você acha que se encaixariam? Tchau. Tchau.